Receba agora a palavra de Deus. Que até aqui ele tem nos ajudado, até aqui o senhor tem nos conduzido. E o senhor é bom em conduzir. Tanto é que quando o povo estava no deserto, de dia ele colocava uma nuvem, aonde o povo dele o seguia. E a noite, como é que enxergar a nuvem? Deus é muito sábio, pessoal. A noite ele colocava uma coluna de fogo. Quer dizer, então de dia colocava uma nuvem, dava para enxergar. A noite uma coluna de fogo. Como é que Deus dirige o povo dele, pessoal? Deus é maravilhoso. Mas eu quero aproveitar uma palavra em Deuteronômio, que o missionário estava dando, aqui para nós é domingo. A pessoa deve estar me assistindo de sexta, ou de terça, ou de quinta. E se for no YouTube, eu nem sei quando que a pessoa está me assistindo. Ela acessa lá a internet. E é Deuteronômio, capítulo 23. Deuteronômio 23, versículo 14. Vamos lá. 23, 14. Olha o que o Senhor está nos dizendo aí. Deuteronômio, que é o quinto livro, faz parte do Pentateuco. Os cinco livros escritos por Moisés, né? Por isso que se chama Pentateuco. Vamos lá. Irmãos, tem muita coisa. Primeiro, que o Senhor anda no meio do teu arraial. Quer dizer, ele está dizendo que se faz presente. Então, eu tenho que entender. Aonde tem a presença de Deus, pessoal, tem que haver, não é um medo, nada disso, mas uma referência. Quer dizer, eu tenho o Senhor. Eu preciso do Senhor comigo. Aí, ele diz, ele fala, ele anda no meio do teu arraial para te livrar, entregar e entregar os teus inimigos diante de ti. Quer dizer, você não tem que se preocupar se alguém quer lhe prejudicar. Você tem que andar com Deus. Por quê? Porque você andando com Deus, você é um com Ele. Então, quem se levantar contra você, estará se levantando contra Ele. É igual a igreja. Eu vejo, às vezes, pessoas querendo se levantar contra a igreja. Eu tenho pena dessas pessoas, porque as pessoas que se levantam contra a igreja, às vezes, elas acham que estão se levantando contra uma instituição, estão se levantando contra um pastor, estão se levantando contra um povo. Não. A igreja é do Senhor. E a palavra diz que as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja. Quer dizer, então, Ele diz aqui, ó, o teu Deus anda no meio do teu arraial para te livrar e entregar os teus inimigos diante de ti. Quer dizer, então, toda aquela pessoa que se levanta contra o homem de Deus, contra a mulher de Deus, não vai se dar bem. Não vai. Porque Ele diz aqui, ó, para entregar os teus inimigos diante de ti. Só que Ele fala, pelo que o teu arraial será santo. Quer dizer, então, a santidade é fundamental, irmãos. Deus usou o apóstolo Pedro para dizer, sede santos, porque eu sou santo. Então, nós precisamos santificar a nossa vida. Tem algo que está tirando a nossa santificação, está nos desviando do alvo, está nos tirando. E tira, viu, pessoal, tira. Porque você vê que na viração do dia, Deus falava com o Adão. Deus falava com a criação dEle. Aí, quando o Adão, ele errou, ele se escondeu. Mas por que ele se escondeu? Porque ele fez algo errado. Algo que desagradava ao Senhor. Então, nós precisamos andar em santidade. Porque ele diz aqui, ó, para que ele não veja coisa feia em ti. E se torne atrás de ti. Irmãos, a fofoca é coisa feia? É ou não é? Pensou Deus ver a gente fofocando, pessoal? Ele vê coisa feia. E a Bíblia diz que quando ele vê coisa feia, o que ele faz? Ele vai para trás de ti. E o missionário estava explicando ontem. O missionário Soares estava dizendo. Uma grande revelação. Parece até uma coisa simples. Mas eu prestei atenção quando ele falou. Sabe o que significa ele dizer aqui, ó. Ele fala aqui, ó. Uma coisa, ele falou. Se torne atrás de ti. Sabe o que significa? Significa que se Deus, ele vai para trás de você, ele não está na frente. Ah, mas lógico, né, pastor? Se ele vai atrás, ele não está na frente, né? Sim. Mas quem é que conduz? Quem está na frente ou atrás? Então, se ele está atrás de ti, quem está dirigindo sua vida é você, irmão. É você. Quer dizer, quando ele fala, então faz o seguinte, então vai você que eu vou ficar aqui atrás. Você não quer me respeitar. Você não quer me obedecer. Eu estou vendo coisa feia em ti. Então, eu vou para trás de você. É por isso que a pessoa fica dando cabeçada. Não sabe o que faz na vida. Dá um passo para frente, três para trás. Quando compra, compra errado. Quando vende, vende errado. Quando faz, faz tudo errado. Conhece uma pessoa, é a pessoa errada. Quer dizer, então por quê? Porque Deus não está à frente. Mas por que Deus não está à frente? Ele é ruim? Não, Deus não é ruim. Está escrito aqui, para que ele não veja a coisa feia em ti. Quer dizer, por exemplo, um momento de prostituição. Aquilo é uma coisa feia na vida do homem de Deus, na vida da mulher de Deus. Quer dizer, às vezes uma palavra que a pessoa dá, algo que ela fala, algo que ela faz, aquilo é uma coisa feia. Quer dizer, então essa palavra coisa feia, eu creio que essa tradução foi muito feliz, pessoal. Porque fala coisa feia. Quer dizer, então se ele está vendo, por exemplo, na igreja. Se ele está vendo uma coisa feia na igreja, o Espírito Santo vai se afastando, pessoal. Ele vai se afastando. Por isso que nós temos que nos envolver com a palavra de Deus. A causa que nós temos que defender é a causa da palavra de Deus. Não temos que defender outra causa. Se nós tirarmos a palavra de Deus de lado e queremos defender outra causa, aí Deus começa a ver coisa feia em nós. E ele vai se afastando. Ele vai ficando de lado. Quer dizer, e você vê que quando ele se afasta, ele não dirige mais não, irmãos. A pessoa fica igual uma barata tonta. Quer dizer, um homem sem a presença de Deus, uma mulher sem a presença de Deus, como é que vai viver? Então, vamos recapitular aqui, no versículo aí, o versículo 14. O Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial para te livrar e entregar os teus inimigos diante de ti. Pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja a coisa feia em ti e se torne atrás de ti. Então, nós temos que nos manter em santidade. Algumas coisas que nos preocupam, a palavra de Deus diz que nós não podemos acrescentar nenhum tio e nem tirar. Quer dizer, da palavra de Deus. Então, aquele que acrescentar alguma coisa ou tirar da palavra de Deus vai pagar o preço. E eu vejo alguém aí, algumas pessoas colocando histórias da Bíblia, que estão colocando aí personagens da Bíblia, fazendo coisa que a Bíblia não diz que eles fizeram. É, mas a gente precisa fazer para encher linguiça. A gente precisa fazer porque senão não dá. Mas na minha Bíblia está escrito que quem colocar ou tirar, quer dizer, se for para inventar, faz uma outra história aí, não precisa pegar a Bíblia. Agora, se for para pegar a Bíblia, tem que fazer o que foi feito, o que foi falado. Quer dizer, por exemplo, alguns relacionamentos que aquele personagem teve. A Bíblia não fala que ele teve esses relacionamentos. Ah, mas para poder ficar melhor a história. Espera aí, mas o Senhor diz que aquele que colocar ou tirar vai responder para Deus. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Quer dizer, às vezes a pessoa quer fazer algo para poder completar e acaba mudando a palavra de Deus. A palavra de Deus não tem que ser mudada. Ah, mas para o ímpio conhecer está bom. Não, pessoal, para o ímpio conhecer tem que ser o certo. Tem que ser a palavra de Deus. Não adianta nós queremos maquiar um evangelho para agradar as pessoas, pessoal. O evangelho não tem que ser maquiado. Alguém pode dizer, mas os tempos mudaram. As pessoas mudaram. Hoje, as leis mudaram. Mas o Senhor diz lá em Malaquias, eu não mudo. Eu sou o Senhor e eu não mudo. Então, a lei pode mudar. As pessoas podem mudar. Muitas pessoas estão achando normal fazer alguma coisa, mas a palavra de Deus é a mesma. O Senhor diz, eu não mudo. E Ele não vai mudar. Então, quando Ele diz aqui, para que eu não veja coisa feia em ti e me afaste, eu creio que um marido é brigando com a mulher é uma coisa feia, pessoal. Uma mulher brigando com o marido é uma coisa feia. Filho com pai, pai com filho. Quer dizer, irmão com irmão. É uma coisa feia. Então, Ele diz aqui, para que eu não veja coisa feia em ti e se torne atrás de ti. Deus dá um dinheiro para uma pessoa. Ao invés de ela dar a Deus o que é de Deus, ela parece dar uma olhada para um lado, para o outro, e falar, isso aqui eu não vou dar, porque isso aqui é um dinheirinho extra que eu ganhei aqui. Isso é uma coisa feia, pessoal. É uma coisa feia. Quer dizer, ela tinha que ser a primeira, esperar a igreja abrir, ser o primeiro a trazer a parte de Deus, porque falou, Jesus, o Senhor me abençoou. Nós estamos numa época que ninguém está ganhando dinheiro. O Senhor está me dando dinheiro. Eu não vejo a hora de dar a Deus o que é de Deus. No entanto, ela faz a coisa feia. E depois, ora para prosperar, ora para abrir portas. Está fazendo coisa feia. Quer dizer, faz um voto com Deus, não cumpre. Diz que se sair dessa, a coisa vai ser diferente. Aí sai dessa e não é diferente coisa nenhuma. É coisa feia que a pessoa está fazendo. E ele diz aqui, ele fala, para que eu não veja coisa feia em ti, e se torne atrás de ti. Quer dizer, a falta de respeito com as coisas de Deus. O Exaú fez uma coisa feia. Ele tinha a primogenitura. É como se tivesse aí um dom, não é? Tem gente que tem um dom, está fazendo coisa feia. Está jogando fora o dom, não é? Então, ele falou lá, eu quero comer. O Jacob falou, olha, eu estou fazendo aqui uma lentilha, um guisado. Ah, então me dá, então, o guisado aí. Ele falou, não, espera aí. Ah, eu estou com fome. Eu estou a ponto de morrer de fome. Há coisa feia aí. Quem está desesperado faz coisa feia, pessoal. Ah, o que eu vou fazer? Estou sozinho, estou sozinha. O que eu vou fazer? Eu precisava de dinheiro. Eu preciso... O desespero vai fazer coisa feia. Mas aí ele falou o quê? Me dá o prato de lentilha. O Jacob falou, não te dou, eu te vendo. Você me dá a tua primogenitura, e eu lhe dou o prato de lentilha. Aí o Exaú falou, então, tá bom. O que eu vou fazer com a minha primogenitura? Irmão, se Deus lhe deu um dom, é a coisa mais maravilhosa que alguém possa ter. Como é que você vai jogar isso fora? Ah, mas na hora a tentação falou mais alto. Eu quis... Não, meu Deus, eu não vou perder o que o Senhor me deu por causa dela, ou por causa dele, por causa daquilo, ou por causa daquele. Mas só que ele jogou fora. Depois chorou. A própria Bíblia diz que ele chorou muito depois ao ver o que ele tinha jogado fora. Quer dizer, aquela troca da lentilha, o prato de lentilha, pela primogenitura, aquela troca foi uma coisa feia. E Deus se afastou do Exaú. Deus abençoou, foi o Jacob. O Exaú ficou sem a benção. E depois levantou um povo aí rebelde, que até hoje se diz a respeito dessa rebeldia aí. Quer dizer, então, nós temos que entender isso daí. Isso aqui é sério, irmãos. Para que ele não veja coisa feia diante de ti. Pessoal, tem gente que quando está sozinho, pensa que está sozinho e faz algo ali. Que para os olhos humanos é normal. Mas para Deus aquele ato é uma coisa feia. Então, para o mundo é normal. Não, mas estou sozinho aqui. Até a própria ciência diz que é bom. Mas só que é uma coisa feia perante aos olhos de Deus. Quer dizer, a pessoa porque ela acha que está sozinha diante do computador, diante da televisão, diante do que está fazendo. Mas ela não está sozinha. Deus está ali. Então, ele vai vendo a pessoa fazendo a coisa feia. E ele vai se retirando. As conversas, né? Tem gente que não pode escutar uma fofoca que quer contar para todo mundo. Você está entrando no time da coisa feia aí. Quer dizer, você está... Fala, Jesus, eu não quero saber disso aí. Isso aqui não vai edificar o Evangelho. Isso aqui não vai edificar a palavra de Deus. Quer dizer, e outro, eu estou falando de uma pessoa que nem está aqui. Ela está longe. Quer dizer, quando ela chegar, será que eu vou falar para ela que eu falei dela? Será que eu vou falar para ele que eu falei dele? Senão, se torna uma coisa feia. Você quer ver? Você está indo a doutor ou não? Primeiro Samuel 15. Primeiro Samuel 15. Tem funcionário, empregado, que está falando mal do patrão. Patrão fala mal do empregado. Isso é tudo coisa feia, pessoal. Primeiro livro de Samuel 15. Cunhado falando de cunhada, né? Sogro falando de nora. Nora de sogro. Genro. Uma fofocaiada, não é, pessoal? Isso é coisa feia. Deus vai se afastando, né? Vamos lá. Primeiro livro de Samuel 15. 15. Versículo 10. Vamos já num ponto direto aí. Nós falamos um pouquinho dessa passagem aí. É 15 e 10, né? Todo mundo achou? Primeiro Samuel. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo, Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou a toda noite e clamou ao Senhor. Quer dizer, ainda o Samuel ainda tentou fazer ali, como é que se diz, né? Uma respiração boca a boca ali, para tentar reanimar o Saul. Só que Deus, ele dava as ordens para o Saul e o Saul não obedecia. Quer dizer, ele colocou o Saul como rei para fazer o que ele mandou. Só que daí, chegou ali na hora, Deus mandou o Saul destruir os amalequitas. Eu não sei por que razão deixar um amalequita ali. Quer dizer, por que que deixou o amalequita ali? Tem gente que jogou as imagens de escultura fora. Só tem uma que deixou lá. Por que que deixou aquele amalequita lá? Por que? Qual a razão? Tem coisas do mundo que a pessoa está guardando. Aquilo, pessoal, me perdoe. Era o tempo que ela tinha uma mente poluída, uma mente podre. Por que que ela está guardando aquilo lá, pessoal? Qual a razão? Um caderninho com alguns primeiros socorros ali de prostituição que ela tinha. Por que que guarda esse telefone aí? É um amalequita na vida da pessoa. Quer dizer, Deus falou para o Saul, você extermina tudo e tudo do amalequita. Todos, tudo, tudo. Aí chegou lá, viu os animais dos amalequitas. Irmão, a prostituta pode se fazer de bonita, mas aquilo é como se fosse um animal do amalequita. Quer dizer, você poupar uma prostituta na tua vida, um prostituto na tua vida, você está poupando uma amalequita na tua vida. Ele não quer nada com Deus. Ela não quer nada com Deus. Você está desprezando Deus por causa daquela pessoa. Você está desprezando o teu casamento por causa daquela pessoa. É uma amalequita que você está poupando. Quer dizer, Deus não é para matar a pessoa, mas tirar da tua vida. É uma amalequita. Quer dizer, eu vou ficar uns amigos. Quer dizer, tem gente que tem uns amigos, pessoal, que não dá para entender. Quer dizer, Deus já falou para tomar uma decisão, para ter uma direção. A pessoa não tem. É, mas são meus amigos. Agora estão me chamando para viajar no feriado. Quer dizer, mas como é que você pode se envolver com impiedade aí? E ficar dias com os ímpios falando palavrão, falando bobagem, bebendo, se prostituindo. Quer dizer, quando Deus se arrependeu de colocar o Saúl, não foi à toa. Aí, quando Samuel chegou, falou assim, aí, ô Saúl, você executou a função? Ah, eu executei, claro. Aí, daqui a pouco, ele escutou o balido das ovelhas. Quer dizer, o que é esse balido de ovelha que eu estou ouvindo? Ah, não, deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Não tem explicação, pessoal. Não poupou o que Deus mandou não poupar. Não tem explicação. Ah, não, aí, o que o Saúl fez? O problema não foi o pecado do Saúl. Foi ele se justificar. Esse foi o problema. Ele falou, peraí, deixa eu explicar. Ele devia ter falado, olha, eu tomei a decisão. Eu sou o rei. E eu achei esses animais bonitos. Eu quis poupar o rei dos amalequitas, aí, que talvez a gente fizesse uma troca com ele. Então, eu poupei. Não, o que o Saúl fez? Não, peraí, deixa eu explicar. Peraí. O povo colocou a culpa num povo. Mas o povo é de quem? Não era dele? Ele não era o rei? Como que o povo que decide? Quer dizer, a sua empresa está uma bagunça. Você vem falar que é a secretária que é culpada. Mas quem colocou a secretária lá? Você vem falar que é o cidadão que trabalha lá, que faz tudo errado. Mas quem colocou ele lá? Quem colocou? Não foi você? Ah, não, não fui eu. Foi ela. Sempre alguém. Nunca vai ser você. O errado. Seu casamento está naufragado. Você está dizendo que é a tua mulher que está naufragando o teu casamento. Você já parou para pensar que é você que não faz ela feliz? Seu casamento está naufragado. Ah, o meu marido não sei o quê. A senhora já parou para pensar que é a senhora que não faz ele feliz? É melhor falar que o outro é culpado, não é? Não, espera aí. Um barco afunda. Um barco afunda e todo mundo é culpado, pessoal. E acabou. Ah, mas nós temos que tomar cuidado para não afundar o país. O cidadão vai deixar o carro três horas no local, fala que vai deixar só cinco minutos. Não. É. Quer dizer, o cidadão vai votar em alguém, pede um sapato, pede uma meia, pede um emprego para o parente, pede um emprego para o fulano para poder votar em alguém. Quer dizer, então, se ele não quer que afunda o país, ele tem que começar a ter caráter. Ele tem que começar a ver o que ele está fazendo também. Quer dizer, ou se não, nós vamos sempre colocar a culpa nos outros. Os outros sempre que é culpado. Os outros sempre que faz isso. Tem gente que está na igreja e não dá a Deus o que é de Deus, pessoal. Vai chamar quem de ladrão? Que moral você tem para chamar alguém de ladrão? Se nem é o teu Deus, você dá o que é dele. Que moral você tem? Se você quer que prende todos os ladrões, você tem que falar assim, ó. Quem não dá a Deus o que é de Deus, tem que deixar um espacinho na cela lá também, que precisa estar lá também. Quer dizer, não tem que prender todo mundo. Quer dizer, tem que prender quem rouba, tem que prender quem é mais corrupto do que isso. A pessoa faz uma oração a Deus, Deus coloca um dinheiro na mão da pessoa. Chega na hora de dar a Deus o que é de Deus, ela não dá mais corrupto do que isso. Quer dizer, quer ser mais corrupto do que isso, quer ser mais corrupta do que isso. E às vezes ainda faz igual a Ananias e Safira, combina os dois juntos. Não, isso aqui não, isso aqui. Aí o Ananias chegou lá, é não sei o que, eu fiz, mas cadê o... Ah não, isso aqui. Bom, caiu duro. Daqui a pouco vem a Safira. Pior do que ele, a Safira? Pior do que ele. Quer dizer, chegou e falou, não é, a gente fez aí. Quer dizer, não, quer dizer, então o que a gente vai dizer? Não, quer dizer, quando Deus falou que se arrependeu de colocar o Saúl como rei, foi porque o Saúl abusou, gente, começou a fazer coisa feia, uma atrás da outra. Quer dizer, teve um momento que o Samuel falou para ele, falou, ô Saúl, você não faça nada até eu voltar. Aí tudo bem. Aí só que o Samuel demorou. Aí começaram a falar o quê? Falar mal do Samuel. Esse profeta precisa vir, porque esse profeta também não sabe o que está fazendo direito. Esse profeta falou que vai voltar, e se ele não voltar? E se ele não voltar? Aí o Saúl fez a bobagem de falar, mas qual é a ideia? Ah, vamos sacrificar. Vamos sacrificar. E se o Samuel não voltar? Vamos sacrificar. Mas Deus não mandou ele sacrificar, pessoal. Deus não mandou. Nós temos que seguir a direção que Deus está dando. Aí o que ele fez? Ele sacrificou sem o Samuel voltar. Daqui a pouco o Samuel está voltando. E ele olha e fala assim, ô Saúl, o que você fez? Ah, deixa eu explicar. O povo, sempre o povo, sempre alguém, nunca sou eu. Nunca sou eu. Não porque ela, porque não sei o quê. Irmão, isso foi aborrecendo Deus. Ele tinha que dizer, olha, eu sou o rei. Eu pensei que o Samuel tinha morrido, que o Samuel tinha ido embora, que o Samuel tinha ido viajar. Aí eu falei para o pessoal, ó, manda a brasa aí e sacrifica mesmo, porque assume, poxa. Talvez ia perder o reinado? Ia perder o reinado, mas assume. Quer dizer, teve uma mulher que perdeu a presidência porque ficou no muro. Assume. Era para perder? Perde perdendo então. Perde falando. E aí, o que você acha do casamento homossexual? É, é que, 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 que? Não ganhou. Perdeu. Quer dizer, dito o que ter falado. Deus fez o homem e a mulher. Não foi criada dentro da igreja. Ela tinha que ter falado. Ela tinha que ter falado. Como o senhor Osama Bin Laden. Então, é o Osama Bin Laden? Não, o Osama Bin Laden morreu. É o Obama, né? Obama. O senhor Obama foram perguntar para ele, na véspera da eleição, o que ele achava de homem com mulher. De homem com homem. É, cada um, cada um. Ficou com medo de perder a eleição. Quer dizer, ah, mas ganhou, né? Passou. Ganhou o quê, irmãos? Um dia todo mundo vai estar diante de Deus. Se você tem apoiado algo que Deus condena, você acha que você vai passar por Deus? É para perder, perde perdendo, irmão. Subiu no altar. Fala o que tem que falar. E acabou. Ah, mas pegou mal. Pegou mal, mas eu dei o que Deus mandou e acabou. E pronto. E não fica com medo. Agora, não. O povo, sabe? É que o povo, aquela parte não gosta. A outra já gosta. Irmão, João Batista, o primo de Jesus, quando pregava, ele pregava e acabou. Ninguém fica pregando para poder pensar se vai ter público ou se não vai. Você tem que dar a palavra de Deus à pessoa que tem que ver se ela quer ou se ela não quer. E se está se corrompendo, acabou. Ou, pelo menos, se não está dando o dízimo, não chama mais ninguém de ladrão. Pronto. Acabou. Pelo menos não chama mais ninguém. Não aponta mais. Acabou. E pronto. Fala, não, mas eu não quero falar sobre esse assunto e tudo mais. Por quê? Porque fala, fala, fala. Mas na hora de fazer também não faz. Quer dizer, e acabou. E pronto. Quer dizer, quando nós damos essa palavra, por que Deus se arrependeu? Ele falou lá, ele deu o teonômio. Mas só fazer a coisa feia, ele vai para trás da pessoa. Aí a pessoa passa até a direção. Êxodo 33. Volta um pouquinho. Tem gente contando mentira, chamando os outros de mentiroso. Mas se a pessoa conta mentira também, como é que o outro é mentiroso? Tem que falar, nós somos. Não é ele, não é ela. É nós. Só conta uma mentira. Mas na hora eu precisei contar uma mentirinha. Então, quem está lá também precisa. Então, está tudo certo. Está amarrado, pastor. Não é assim? Êxodo 33, versículo 12. E Moisés disse ao Senhor, Eis que tu me dizes, fazes subir esse povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho. E com isso certiei, para que ache graça aos teus olhos. E atente que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá minha presença contigo para te fazer descansar. Irmãos, na realidade, Deus estava querendo fazer um acordo com Moisés. Falei, vai lá, resolve lá. E a minha presença será contigo. Só que Deus não estava querendo ir com Moisés. Quer dizer, então tem certas coisas que nós vamos fazer, que é o pai ou a mãe falar, se você quiser fazer, você faz. Mas eu não estou de acordo. Eu não estou. Mas se a pessoa quer fazer, ela faz. É mais ou menos o que Deus falou com Moisés. Só que naquela hora, irmãos, Deus estava tomando uma decisão para testar o coração do Moisés. Ah, então você quer fazer essa coisa errada? Então faça. Mas eu não vou contigo. Ah, mas você não vai comigo. Mas você apoia. Não, não apoio. Ah, mas então tá. É a pessoa que tenta convencer. Que está no erro. Isso é igual alguém que mora com alguém. Quer dizer, que está na fornicação. Tenta convencer que é comum. Tenta convencer. Alguém que tem uma mentira. Não, mas essa mentira, ela é diferente. Irmãos, quando Deus falou isso com Moisés, olha o versículo seguinte, ó. O versículo seguinte, versículo 15. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. O Moisés, ele fez questão da presença de Deus. Um homem tem que chegar para uma mulher e dizer assim, olha, se eu deitar com você, significa que Deus vai se afastar de mim, eu nunca mais coloco um dedo em você. Porque eu quero Deus comigo. A mulher tem que chegar para o homem e dizer, olha, se o fato de eu ter esse relacionamento com você, Deus se afastar de mim, nós não vamos nos ver nunca mais. Por quê? Quer dizer, se o fato de eu fazer isso, vai fazer Deus se afastar de mim, então eu não quero. Se assistir esse programa, se acessar essa internet, se se prostituir, for para ter a presença de Deus, tirar a presença de Deus de mim, então eu não quero. Eu não quero. Quer dizer, são pessoas, pessoal, que vão fazer a questão da presença de Deus. Quer dizer, se for para ter um povão na igreja, inundar o que está escrito aqui, eu não quero. Porque vai formar um povo asqueroso, um povo fedorento, um povo que não agrada a Deus, um povo que não tem um coração para Deus, que não é voltado para Deus. Não quero, não quero. Ter uma igreja sem a presença de Deus, é terrível. Porque se Deus não está, a gente fica igual um monte de boneco sentado na cadeira. O que nós vamos fazer aqui, gente? Se Deus não está nesse lugar, para que eu vou levantar cedo? Fiz um casamento ontem, cheguei, fui dormir quase uma hora da manhã. Puxa, levanto bem, levanto. Estão feliz para servir a Deus, porque Ele está aqui. Se Ele não estivesse aqui, ah, meu irmão, eu estava no terceiro sono. O que eu vou vir aqui fazer aqui? Para ser um religioso? Uma pessoa que não segue os mandamentos, que não segue a palavra, que não segue ninguém, que não ora, que não busca a Deus, que não lê a Bíblia, que não está nem aí para Deus. O que eu vou vir fazer aqui? Quer dizer, não tem. Não. Fazer a questão da presença. O Moisés falou, se o Senhor não for com a gente, nós não vamos para lugar nenhum. Não vamos. Nós vamos ficar aqui. Você vê que Deus foi com o Moisés. Deus não falou, me arrependo de ter colocado o Moisés onde eu coloquei. Irmão, e que Deus nunca diga para você, nem para mim. Eu me arrependo de ter colocado você onde eu coloquei. porque era para você poder exaltar ali o nome do Senhor, era para você fazer algo que você não fez. Quer dizer, um dom que ele deu, algo que ele deu, né? Aí depois fica dizendo para pessoas que não estão nem aí para ele, dizendo que são evangélicos. E daí que está dizendo que é evangélico? Não processa a fé, não fala de Jesus, não fala de Deus. Que fé que é essa? Uma fé sem a obra, a Bíblia diz que ela é morta. Pessoal, o Moisés fez a questão da presença de Deus. Eu faço questão da presença de Deus, você faz questão da presença de Deus. Porque ele está dizendo aqui, só vou terminar, é deutora no 23, se não quiser abrir o abo aqui rapidinho. quem faz questão da presença de Deus, vai pensar nisso, é 23, 14. O Moisés fez questão da presença de Deus. Por quanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial para te livrar e entregar os teus inimigos diante de ti? Pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja a coisa feia em ti e se torne atrás de ti. Então, se a pessoa tiver alguma coisa feia na vida dela, se ela faz questão da presença de Deus, ela vai tirar. Agora, se ela não fizer, é igual o marido que fala para a mulher, tem coisas que eu não acho legal, a mulher fala para o marido. Se a pessoa querer a pessoa do lado, ela vai respeitar. Agora, se não fizer questão também, tem gente que não faz questão de nada e de ninguém. Então, a pessoa não muda. Ela não muda. Então, quer dizer, quem muda é porque faz questão. Não é falar, não, eu vou fazer questão sim de mudar, porque eu quero essa pessoa. Quer dizer, é igual Deus falou. Se tiver coisa feia diante de ti, quer dizer, eu me afasto, eu vou lá para trás. Irmão, o lugar de Deus não é atrás. O lugar de Deus é na frente. Ele que vai tomar decisões na nossa vida. Ele que vai nos dar a direção. E Ele que vai segurar a nossa bronca. Porque quem consegue ser perfeito? Ninguém. Então, você coloca Deus à frente. Você não é perfeito, mas Deus está à frente para poder te dirigir, te perdoar. Agora, você coloca Ele lá para trás, os discípulos deixaram Ele dormindo lá numa almofada, a hora que o desespero bateu, foram lá acordar Ele. quer dizer, o barco está virando, o barco está virando. Ele levantou, repreendeu a tempestade. Pessoal, nós vamos orar hoje. Vamos ficar em pé, vamos ficar em pé, todo mundo. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. Vai se preparando. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta. Porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Isso. Coloque Ele à frente. tem as cinzas, Ele clama e Deus atende, lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos. Você é um escolhido e a tua história não acaba aqui. você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Aleluia. Deus vai cumprir, Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido. Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido. Vão dizer que você nasceu pra vencer Que já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou Quem te viu passar na prova e não te ajudou Quando ver você na bênção vai se arrepender Vai estar entre a plateia e você vai olhar, vai olhar Sabe no teu pensamento você vai dizer Meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha prova tinha amor Mas minha vitória hoje chegou de mel Que sabor de mel, que sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel E sabor de mel, tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Isso, você que faz a questão da presença de Deus na sua vida Comece a falar com Ele Isso Você faz a questão da presença dEle Ele está dizendo que Ele habita no seu arraial No nosso arraial Mas Ele está dizendo Ele cuida dos teus inimigos Mas Ele está dizendo que Se Ele ver algo feio Ele vai para trás de ti Vai Queremos ter uma igreja que te agrade Senhor Isso meu irmão Antes de você participar do corpo, do sangue do Senhor Comece a dizer que você faz questão da presença dEle É a presença dEle que você está querendo Isso Se tiver que Abrir mão de algo Por causa da presença de Deus Ou você abre Porque você faz questão dessa presença dEle Ou o jeito, o hábito, a maneira de ser O Senhor está convidando você para cear Ele quer você à mesa Ele está chamando você Ele quer que você se assente à mesa com Ele Participe Do corpo, do sangue Mas procure saber Da última santa ceia para essa Houve uma mudança na sua comunhão com o Pai Quantas vezes você pegou a sua Bíblia Para poder meditar Quantas vezes você se colocou diante de Deus Quantas vezes você perdoou as pessoas Isso Você pode falar com Deus hoje Isso Pode começar a passar a santa ceia Isso Segure o pão, o suco de uva Que nós já vamos participar juntos Aleluia Vem cear O mestre chama Vem cear Isso Glória a Deus Mesmo hoje Tu te podes Saziar Isso Eles estão passando a santa ceia Poucos pães multiplicam Isso Você faz questão da presença de Deus Vem faminto a Jesus Vem cear Glória a Deus Oh, na noite que o Senhor foi traído O Senhor tomou o pão Apresente o pão O Senhor disse Esse é o meu corpo partido por vós E o Senhor disse Que todas as vezes que nós faríamos isso Ah, Senhor Ah, meu Deus querido Nós lembraríamos da obra do Calvário Aleluia Aquela obra maravilhosa, Senhor Quando o Senhor disse Está consumado Diga, Senhor Jesus Eu quero O Seu corpo no meu corpo A Sua vida Na minha vida Como a do pão Ah, Senhor Que gostoso Nada mais importa nessa hora Porque nós temos o Teu corpo na gente Pai Semerantemente O Senhor tomou o cálice Ah, Pai Este é o cálice da nova aliança Porque estamos debaixo da nova aliança Estamos todos aqui Ah, Senhor Nós não íamos conseguir viver 15 minutos na lei, Senhor E o Senhor nos trouxe a graça, Senhor Apresente esse cálice ao Senhor E diga, Senhor Jesus Eu declaro Perante tudo e a todos Que só o Senhor Jesus É o meu único E suficiente Salvador Beba agora Você tem o sangue do Senhor em você Você tem o corpo do Senhor em você Abra os lábios, querido Abra os lábios, querida Isso Não se sinta pior das pessoas, não Você é o melhor de Deus Você é o melhor de Deus, irmão Oh, meu irmão Você é o melhor de Deus, irmão Isso Isso Porque você está querendo Jesus Porque você está querendo Ele Aí é que dá Oh, aleluia Oh, glória Oh, glória Glória, aleluia Isso Isso A igreja vivada Oh, Jesus Essa igreja é um presente, Senhor Oh, e alabaço E anda, alabaço E canta, alabaço E anda, alabaço Isso Ele à frente O nosso Deus à frente Oh, aleluia Glória Glória, Senhor Glória, Senhor Glória, Senhor Ah, Jesus Glória, Senhor Aleluia Isso Glorifica o Senhor aqui hoje, nesta manhã Dê glória a Deus Isso Dê glórias ao Senhor Isso Ah Senhor Isso, toda a igreja Oh glória a Deus Aleluia Isso Enquanto você está aqui Deus está cuidando da sua família Oi alabaxo Canta alabaxo Canta alabaxo Aleluia Aleluia Isso Aleluia Isso Cante, cante aleluia Ah glória a Deus Senhor Enche esse lugar com o teu Espírito Santo Senhor Canta alabaxo Canta alabaxo Canta alabaxo Canta alabaxo Vamos aplaudir o nosso Deus Aleluia